A vida é passageira, mas o amor é Inacabável, por isso não chore se um dia eu estiver Inalcançável, porque nós dois transcendemos a vida e a morte Ultrapassamos as barreiras do sul ao norte E eu acho que temos sorte por sermos assim tão fortes Nosso amor é guardado no peito de um jeito feito um cofre Mas não diga que vai, pois eu corro atrás Não tem jeito, sem você eu não penso direito Então vem Me diga novamente que me quer também meus olhos Os teus olhos eu sinto um bem Tem paz é diferente, me deixa contente Todo dia, toda hora eu só penso na gente Às vezes eu pareço que sou doida Porque longe de você eu fico louca Palavras são pequenas para descrever O tamanho do amor que sinto por você A vida é passageira, mas o amor é Inacabável Por isso não chore se um dia eu estiver Inalcançável Porque nós dois transcendemos a vida e a morte Ultrapassamos as barreiras do sul ao norte E eu acho que temos sorte por sermos assim tão fortes Nosso amor é guardado no peito de um jeito feito um cofre Mas não diga que vai, pois eu corro atrás Não tem jeito, sem você eu não penso direito Você não sabe o quanto eu tenho para te falar Se soubesse pararia só um pouco Para me escutar Não deixaria um vazio no meu coração Não tem conversa, não tem chance, não tem opção Tá parecendo ditadura por a opressão Me dê uma chance de mostrar o meu valor Eu só quero teu amor Nada me faz sentir calor Como seu corpo, seu sabor Seu olhar tá me dizendo Que você tá escondendo a verdade Você também sentiu saudade Não adianta mais ligar Porque seus olhos contaram toda a verdade Então vem, me diga novamente Que me quer também, meus olhos Teus olhos eu sinto um bem Vem fazer diferente, me deixe contente Todo dia, toda hora, eu só penso na gente Às vezes eu pareço que sou doida Porque longe de você eu fico no meu carro Palavras são pequenas para descrever Yeah, 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 yeah E aí